E aí galera, beleza? Aqui é o Victor Redfield do canal Hevelree e como vocês estão? Tranquilo como grilo? E galera, vamos continuar nossa série de Futurama exatamente da onde a gente parou. Se eu não traduzir errado o nome dessa fase é Interior do Templo, então, sem amular, vamos lá. E vamos lá galera, bom, eu vou ser bastante honesto com vocês galera, eu tô tentando passar essa fase aqui faz tempo, viu? Eu morri bastante nela, então eu resolvi começar tudo de novo galera. Beleza, aqui tem que ir com calma, senão a gente acaba perdendo vida à toa. E galera, se eu ficar meio quieto aqui nessa fase é porque eu tô concentrado pra não morrer, pois essa fase aqui é foda, viu? Complicada pra caramba, a câmera não ajuda, o analógico aqui meu não ajuda, tá difícil, viu? Bom, aqui a gente tem que vir com calma, né? Eu vim por aqui primeiro galera, a primeira vez que eu tava jogando eu não sabia, eu fui direto ali dentro. Tem que ativar esses quatro botões aqui. Aqui galera, na hora que você vai fazer essa manobra com a Lila, tem que tomar bastante cuidado. Beleza, agora a gente vai aqui no outro lado. Bom galera, desculpa aí se eu ficar com a voz meio rouca, é que... E beleza. Caramba, como eu ia dizendo, se eu ficar com a voz meio rouca, é porque eu já tô há um bom tempo aqui falando, tentando passar essa fase. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Beleza, aqui galera tem mais um código para a gente passar. Beleza, esse aqui eu já até decorei galera. Vamos lá, deixa eu ajeitar a câmera. Beleza, consegui passar ali na cagada, mas passei. Pegamos o primeiro nibbler da fase, são três, até que não é muito né. Mais um vacilão aqui e ganhamos uma vida. Beleza. 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 Essa parte aqui galera é bem tensa, tem que ser bem ligeiro, tem que ir bem rápido porque se você ficar molando já era. Tem que dar esses pulos aqui para economizar tempo. E aí galera, consegui passar. Aqui tem um monte desses esqueletos. Beleza galera, mais um código. Beleza galera. Beleza galera. Beleza galera. Bom galera, essa parte aqui a gente tem que passar ela em menos de um minuto para a gente conseguir pegar um nibbler. Beleza. Beleza, conseguimos pegar um nibbler e ainda sobrou tempo. Essa parte aqui galera, eu estava jogando e não consegui passar ela em menos de um minuto. Tive que voltar e começar tudo de novo foi uma das vezes que eu estava gravando e tive que fazer isso né, pois eu não ia deixar esse nibbler para trás. Tomar cuidado aqui, pois a gente não está com muita vida, então se tomar dano aqui já era hein. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.